Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Um comunicado urgente acaba de chegar. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou que o governo federal vai esperar até segunda-feira para que o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, se apresente à justiça. Caso contrário, vai pedir a extradição dele aos Estados Unidos. Para quem não sabe, a Polícia Federal encontrou na residência de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, uma minuta de decreto para o então presidente Jair Bolsonaro do PL, instaurar estado de defesa na sede do TSE para reverter o resultado das eleições após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. E você, o que acha desta decisão da prisão de Anderson Torres? E você acha que Bolsonaro tem alguma ligação com este caso? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. A sua opinião é muito importante para o canal Márcio Novaes.